Se ao menos ela me pudesse ver agora, ela teria a certeza de que me ama. Aposto. Aposto que teria. Como é que não a havia de ter? Olhem para mim agora, como eu estou. Se ao menos ela me pudesse ver assim, à espera dela, horas mais cedo, muito antes dela chegar, à coca de qualquer sinal ou som dela, ela havia de ver como eu estava ansioso. Ela havia de ver a desespero no meu peito. Se ao menos me pudesse ver agora, de longe, sem eu saber que ela me estava a observar, ela havia de ver como eu realmente sou. Como é que ela poderia não ter qualquer sentimento por mim? Então, uma certa, mas talvez não. Talvez seja, quer dizer. Talvez haja alguma repulsa numa coisa como essa. Não sei como é que isso funciona exatamente, mas... Talvez haja. Uma reação de qualquer tipo quando alguém está demasiado necessitado. Não sei. Qualquer... Convulsão? Não. Não, não é. Não, não é isso. Isso nem sequer é uma palavra. Pois não. Convulsionar. Se ao menos ela se conseguisse lembrar daquela vez... Daquela vez lá em Knoxville, quando nos estávamos a beijar no comboio. Aquele beijo de longo, longo que demos. Despedindo-nos e o comboio de repente arrancou da estação. Mas eu não era para ir com ela. Quer dizer... É por isso que nos estávamos a despedir. Pensando que não nos íamos voltar a ver durante muito, muito tempo. E estávamos fechados naquele longo... Só a beijar-nos e a beijar-nos. E de repente o comboio começou a me ver, se não houve maneira de eu puder sair. Árvores e casas passavam como relâmpagos. Depois lhe despejaram na estação seguinte. Que ficava uma porção de quilómetros adiante. E lá estive eu. Horas à espera do próximo comboio, em sentido contrário. Quer dizer... Se ao menos ela me pudesse ter visto. Ali em pé à espera. Ela a via. Ela de ter certeza a via de me amar. Quer dizer... Como é que ela não teria qualquer... Não sei. Não sei o que é que faz com que isso se aconteça. Essa ligação. Nunca mais. Se é que alguma vez insistiu. Não sei o que é o que eu não teria... Eu o que eu falo. Se é que... Eu...